E ainda falando sobre a atuação da Polícia Militar Mineira aqui em Piuí, nossos policiais estão aí no combate ao tráfico de drogas, principalmente na zona rural. Dessa vez foi no distrito de Penedos. A Polícia Militar de Piuí realizou prisão de dois indivíduos por tráfico de drogas. Na noite de ontem, domingo 14, durante a Operação República 2021, a Polícia Militar abordou uma motocicleta suspeita e, após a abordagem, encontraram uma bucha de maconha com o condutor de 19 anos, o qual reside na zona rural e havia denúncia contra este. Durante diligências, a Polícia Militar constatou que o condutor da motocicleta estava entregando entorpecentes para um amigo, que é seu vizinho, na comunidade de Penedos. E a PM conseguiu localizar o indivíduo também de 19 anos e apreender um tablete médio de maconha, uma caderneta de anotações do tráfico, 721 reais e demais materiais. E conseguiram ainda localizar, em meio a um cafezal, uma balança de precisão para pesar o entorpecente. Diante ao exposto, os autores foram presos e conduzidos para a delegacia de Piuí. A motocicleta foi apreendida e removida ao pátio credenciado. O saldo operacional desta ocorrência foram dois presos, uma motocicleta prendida, um tablete médio de maconha, uma bucha de maconha, uma balança de precisão, uma faca, dois aparelhos celulares, 721 reais e materiais de dolagem.